Eu acho que isso é meio nato das pessoas, você escolher as coisas que te fazem bem. E aí eu escolhi que eu queria trabalhar com esporte. No meio do curso na Faculdade de Educação Física, eu tive um diagnóstico de diabetes. Eu tinha muitas dúvidas se eu poderia continuar a Faculdade de Educação Física, praticar esportes. E meu médico, a primeira coisa que ele fez foi me mostrar um quadro de um atleta com sete medalhas de ouro e ele me perguntou quem era. Lógico que eu não sabia e ele me falou que era o Mark Spitz. Ele era o maior ganhador em número de medalhas de ouro em uma Unicolimpíada. E ele era portador de diabetes tipo 1. Então talvez essa informação foi o que deu direção e uma linha para o meu tratamento até hoje. Eu descobri que nada mais era do que ter uma qualidade de vida saudável, uma alimentação adequada, prática de atividade física regular e apenas algumas condutas quanto a medicamento que eu teria que inserir no meu dia a dia. Fazendo corridas esporádicas ao lado do meu pai, eu percebi que a glicemia ficava muito bem controlada. Então eu passei a me especializar e um ano após o diagnóstico eu fiz minha primeira maratona. E até hoje foram 72 maratonas. Eu costumo dizer que o diabetes me trouxe mais próximo da minha família, porque o faz da vida onde eu mais conversei com meu pai foi fazendo os treinos longos de corrida. Aproximei da minha esposa, hoje eu corro junto com ela. Profissionalmente eu também ganhei bastante. Vamos lá, vamos lá, vamos embora! A minha assessoria esportiva é reconhecida como ponto de encontro dos corredores com diabetes. 20, eu digo que um dos meus maiores combustíveis é mostrar para outras pessoas, principalmente crianças recém-diagnosticadas. Se você se cuidar e tiver o tratamento adequado, você pode atingir e realizar qualquer sonho. Hoje em dia é muito fácil você fazer os controles. Em segundos ou até em tempo real, você sabe como está a sua glicemia e melhoram a qualidade de vida. Eu conheci bastantes lugares do mundo correndo, um grande ciclo de amizade. E por incentivar outras pessoas, eu me sinto uma pessoa realizada. E eu quero mais!